O canal FC Nordeste, falando de futebol. Passando agora pelo Campeonato Paraibano 2021. Primeira fase, quinta rodada. Quarta-feira, dia 12, às 20h, no Amigão. O Campinense empatou com o Botafogo da Paraíba. Hoje, quinta-feira, dia 13, às 16h, no Marizão, o Sousa enfrentará o 13 da Paraíba. E serão realizadas mais duas partidas. Sábado, dia 15, às 16h, no Amigão. O Pere Lima enfrenta o Atlético da Paraíba. Domingo, dia 16, às 16h. Agora, no Almedão, o São Paulo Cristal enfrentará o Nacional de Patos, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano 2021. Veja agora a classificação do Campeonato Paraibano 2021 até a quinta rodada, primeira fase. Primeiro, Botafogo com 11. Segundo, Campinense com 8. Terceiro, 13 com 7. Quarto, Souza com 7. Quinto, São Paulo Cristal com 5. Sexto, Nacional de Pato com 2. Sétimo, Pirulina com 2. Oitavo, Atlético da Paraíba com 2. Veja os lances e os gols de Campinense 1, Botafogo da Paraíba 1. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti